Fala rapaziada, Mito Golkin aí, sejam bem-vindos ao canal, olhem a descrição do vídeo, tem bastante link, tem meu Insta, tem meu Twitter, quem quiser virar membro aí pra apoiar canais como o meu, que faz um conteúdo diferenciado e não que nem essa cambadinha aí que só baba o ovo, só fala groselha, quiser ver o bagulho desenvolver bacana e ajudar a manter isso aqui, cara, vira membro aí, ajuda nós, que vai ser muito legal, tem até benefícios aí pra quem é membro, e cara, é o seguinte, vamos pro vídeo aqui, difunda aí, eu tô de novo na Gamevice, é um site que posta rápido, né, e eu gosto porque é muito prático, então eu uso, não gosto 100% do site porque tem muito fanboy aqui, mas igual, não importa, o que importa é o conteúdo aqui, e vocês podem ver, né, cara, tem aqui, ó, Game Pass, marcando, tem coisas aqui que eu vou comentar com vocês, fica no vídeo aí que vocês vão gostar do que eu vou falar. É, noticiazinha que me deixou até espantado aí, cara, Microsoft diz que a Sony paga para desenvolvedores não lançarem seus jogos no Game Pass, cara, eu vou falar assim pra vocês, duas coisas, uma que isso aí não é novidade, eu já sabia, quem tá por dentro das notícias sabe, e não é questão nem de fofoca, que isso realmente já, pô, contrato de exclusividade, lembra na época dos Call of Duty, rodar melhor no Play, eu não sei se era por isso mesmo, rodar melhor, ou se era só coisa temporária mesmo, né, lançar ali, conteúdo exclusivo e tal, teve, teve do COD, teve do Resident Evil 8, teve bastante coisa, e a segunda coisa, cara, que isso aqui pra mim não é nada demais, né, vocês podem achar, mas como assim, você tá apoiando a Sony paga, cara, isso aí é capitalismo, isso aí é normal, cara, quando você tem uma empresa e tu tem concorrente, tu tem que fazer o máximo possível dentro da lei, pra tu conseguir se sobressair, não é, cara, não é, é novidade pra quem é fanboy, que a Microsoft tá se tornando um negócio insano, tem que ser muito burro pra dizer que Game Pass é um serviço ruim, e que a Microsoft não se preparou pra isso, e outra coisa, a Sony, sim, a Sony é forte, a Sony é uma desenvolvedora incrível, né, o console e tudo, eu amo de paixão a marca, sempre fui fã, sempre tive, e eu gosto demais, só que pra mim, como fã da marca, é nítido ver que a Sony tá bem perdida, cara, bem perdida, porque é tão fácil a gente ver que eles não sabem o que fazer, os caras tão literalmente desesperados, começou também com o Forspoken aí, não sei o que 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 aconteceu, Forspoken no Xbox, do nada, Forspoken no Xbox, e aí, tá, aí Forspoken no Xbox, não se sabe se a Sony abriu os contratos, não vai ter mais exclusividade, o que que aconteceu, e sabe, em vez de assim agilizar as coisas pra outros países, pra Playstation Plus chegar em mais locais, pra levar maior qualidade, o streaming, né, dar uma otimizada na questão de pagar os jogos a preço full, um descontinho por C+, né, que nem o God of War vai lançar aí, coloca um descontinho ali, sabe, mínimo, mínimo, pra dar o incentivo do cara a virar o membro, né, da assinatura. dentre outras coisas, sabe, a Sony já, assim, cara, eu comecei a ficar triste com a situação do Play, quando a Sony começou a americanizar a plataforma Playstation, né, isso aí foi ali que começou a desandar, assim, na minha opinião, teve muita coisa ali que, vários estúdios que foram destruídos pra outros americanos se criarem, né, e isso aí foi acabando com a identidade da Sony, e foi que eu falei lá no começo do ano, no final do ano passado, eu falei que essa geração tinha tudo pra ser Microsoft, e tinha tudo pra ser uma melhor geração do Xbox, e eu pergunto pra vocês hoje, eu tava errado? Olha o estado que tá o Xbox hoje, cara, tem coisa ruim? Tem coisa ruim, download do Xbox, uma bosta, uma merda aquele download do Xbox, mesmo tirando lá, é, jogo do Quick Resume, não abrindo nada, deixando o bagulho parado, sem nada, reiniciar a console, a porra toda, o download é uma bosta. Tem mini coisinhas, assim, pra arrumar, mas que é mini, a Sony tem montanhas, cara, pra mover, cara. E agora, aqui, o que me, o, o, exatamente o título desse vídeo é justamente isso, a Sony merece tomar, cara, porque, assim, a empresa, ela, né, vou lá dar um exemplo, a Sony, ah, Resident Evil 8 vai pro Game Pass, Sony, não senhor, não senhor, vou pagar aqui, ó, toma aqui, ó, um dinheirinho, vai deixar isso aí aqui, vai deixar assim, não vai botar em lugar nenhum, tá, tranquilo, beleza, tranquilo, isso aí é normal, tá, normal, concorrência, aí, meu, quando vem o negócio da Activision, que já é, basicamente, propriedade da Microsoft, e a Sony chorar por COD, ser multi, aí merece, né, mano, aí merece ajeitar e socar, né, cara, pô, na boa, assim, com todo respeito, não tem como, tem como a empresa me mandar uma dessa, agora tá achando ruim, cara, e aí, acha ruim ainda, a própria Microsoft respondeu aqui, ó, a capacidade da Microsoft de continuar expandindo o Game Pass tem sido obstruída pelo desejo da Sony de inibir tal crescimento, a Sony paga por direitos de bloqueio, eu não, é, esse é o nome, esse é o nome da prática, não é ilegal, para impedir que desenvolvedores adicionem conteúdo ao Game Pass e outros serviços de assinatura concorrentes, então, como é que a dona Sony quer que a Microsoft deixe o coisa multi e que saia, ai, tô com medo, não sei o que, é a renda alta, e aí, qual é que deu, foi pego no pulo, mano, e aí, Microsoft mandou oficial isso aqui, cara, isso aqui é oficial, não sei de que dado que é isso aí, esses papéis aí que eles tiram, e aí, Sony, cara, eu não consigo acreditar, então, por isso que merece tomar no curso a geração, eu quero que o PlayStation perca essa geração, eu quero que perca, assim, digo, em número de venda e tudo, não porque eu quero ver o fim do Play, é porque eu quero ver a Sony levar na moeda, né, na mesma moeda, e daí, isso aí também seria bom para esses fanboy que ficam se vangloriando de venda, geração, ai, não tem uma geração que a Xbox vence, ai, não sei o que, isso ia ser muito bom, ia ser muito maravilhoso, tá, ia ser maravilhoso que a Microsoft ganhasse essa geração aí, em todos, em todos os aspectos, né, em venda e tudo mais, e publicidade, sei lá o que mais, cara, né, não se tem também, não se tem também uma definição de venceu a geração, ai, vendeu tantos consoles, venceu, né, então, assim, até na questão do console também, os Xbox estão vendendo bem o Series S, então, é isso aí, eu queria que perdesse para começar a pensar no consumidor, a pensar em fazer um negócio melhor, então, assim, ah, mas não tem dinheiro, não tem condições de manter um negócio todo desse com o que a Microsoft faz, então, aí, né, meu, aí, vira multi, já era, né, é isso aí, e aí, fim da guerra de console, né, acabou também, daí não vai ter mais nada, então, assim, cara, essa é a minha opinião, eu não importo, eu faço meus vídeos aqui, os caras vêm dizer, ai, mas, ai, é muita desinformação, ai, não sei o que, sabe, tipo assim, eu tô relatando aqui, dando a minha opinião, e os caras vêm querer mudar o que eu penso, isso, sabe, os caras não vêm pra assistir, entender, vêm pra mudar, não assiste vídeo, só vê miniatura e dá play, título, então, assim, essa corja de sem vergonha, né, de fanboyzinho de merda, já tá acostumado a tomar no furico, e a, isso aqui pra eles é, é, ah, não, o código tem que ser multi, tem que ser multi, isso aqui, queria muito que fosse exclusivo, cara, depois de ler isso aqui, queria muito que fosse exclusivo, queria ver que a Microsoft começasse a fazer do mesmo jeito, agora a Sony tá no mesmo barco, e aí, o que impede a Microsoft, a Microsoft tem grana, o que impede ela de fazer isso aí com os jogos agora, pra chegar ali, podia ter feito aí com o Tom, com aqui, ó, podia ter feito com o Ghost Recon, rapaz, ó, e aí, ó o Ubisoft, aí, ó, dinheirinho aí, não vai pra lá, vai ficar só com nós, não, foi pros dois, dentro da Microsoft tá sendo legal, se for parar pra ver, tá sendo legal, mas, enfim, esse é o vídeo, já ficou muito longo aí, é, espero que tenham gostado, se inscreve no canal, e é isso aí, beleza? Forte abraço, valeu. Tchau.